GIF de cards pra você recarregar aqueles gemas e ficar gemadão no seu Free Fire, claro que tem aqui ReisDosCoins.com.br Último sobrevivente da Iwan Fala pra você que as gaivota ali estavam meio que estreifando ali, tentando desviar das balas Que o meninão puxou um rajadão pra cima ali, atirou mais do céu do que dos caras No fim das contas a Iwan acaba perdendo mais um jogador, mas tem jogador de backup Laude em trocação direta contra o BBR Olha lá, olha lá, enfim, vou passar a Ikan Ah, é isso, cara Vamos lá, Lost, tem a Laude nessa briga, vambora MBR também nessa confusão, Iago tentou É MBR contra Laude, Laude contra MBR Iago vem buscando, Drax no chão, acabou caindo Vai salvar o seu companheiro, o K1 faz a boa Então Laude volta com seus quatro, é briga sempre difícil Complicada demais, a Laude já com dois na conta, tentando encurtar essa trocação contra o BBR Tentando também encontrar o espaço que bate ao lado do Iago Ai meu Deus do céu, vambora Iago num balaço perfeito, garoto Só que ainda salva o seu companheiro Tá no jogo ainda, tudo igual, tudo igual Só que aí sendo encontrado, os recursos vão embora rapidamente É mais, e o K1 vai tentando encurtar Estourando a trocação, tem Rigby no chão Olha a pressão da Laude K1 acerta Rigby, Rigby dá o troco ainda pra cima do Drax Lost no solo, K1 vem comprando essa briga Só tem K1 com 19 de vida, Iago um pouco mais atrás Tem que tomar cuidado Recupera agora, Iago, salva Lost Traz ele pro jogo mais uma vez E mais uma briga que parecia resolvida Por um lado, tem uma reviravolta Reviravolta demais, K1 já consegue deitar mais um jogador E na verdade o BBR vai perder os jogadores importantes De novo o reviravolta, meus amigos Vamos lá, K1, gelo feito Se protege, vambora com ele Deu aquela olhada, aquela conferida Não pode falhar, recupera de novo o 230 BBR tentando, só que jogadores com pouca vida É pressão total agora O K1 já ganhou informação ali do posicionamento do Stai Que vai tentando lutear agora Tentando ficar um pouco mais forte pra troca Realmente aí, estudando da melhor forma possível E que pressão da Laude inicial Iago dando um suporte absurdo K1 querendo batalha, dando basicamente aquele suporte absurdo E agora estourou Pulou João, acerta o K1 Tem Lost colocando o Drac de novo no jogo O BBR sai daqui com 5 eliminações Consegue vencer, faz a boa Numa briga também que parecia perdida Vira, vira, virou Calão e no fim das contas o BBR E sai vitorioso daquela troca Já tem Team Sode na tela Catalizando agora talvez 2 abates pra cima da Jacobina Que isso, cara As brigas não param por aqui, tá? Não param Trap de lançar Ai é, a história a gente já conhece Tentando de fato chegar por lá Ih, a Team Solid só tem o Tatu Ih, Tatu sozinho Montou no carrinho Não, 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 não Volta aqui, Tatu Ih, quase Quase, quase O Flamengo também só tem México Cabelão tudo indo embora Realmente um jogo muito complicado A Laude talvez só tem o último jogador Tentando ingressar também nessa próxima safe zone E olha a Juve capitalizando abate Laude é top 10, carlão A galera de cima da tabela caindo Matinho em Solid Em décimo primeiro Dessa vez Laude em décimo É aí que os Leões estão por aqui Só que meus amigos O jogo às vezes é do gavião Vambora Tem Henrique chegando Buscou de novo Mala Acerta o primeiro Tags e eliminações da conta A fase é boa O Corinthians vem pra cima Não para, não para, não para São 11 Buscando O Corinthians anota 12 Já isola Garante Meus amigos O Zé Buia 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 Encontro entre One e Antissocial foi intenso Acabou que a Antissocial não conseguiu Apareceu no top 5 Porém poderia Nessa rota de colisão com a Loz A Loz que tem tido muita dificuldade nesse mapa Porque sempre tromba a Laude E esse é o problema né A Laude que é basicamente uma veterana aqui Principalmente em purgatório Sabe fazer um controle de grupo muito interessante Principalmente nesse pixel do mapa E agora a trocação é inevitável Já explotado ali O Eric Weiss e o Cauã já fazendo front E quer a trocação a Laude Vamos lá galera Vambora Pra Laude é recuperação Porque a primeira queda Décimo lugar não foi legal Pra Loz É a volta pro campeonato A readquirir a confiança Vambora com eles então Vem aqui o Aizer Dá aquela movimentada Porque se quebra a Laude também agora A Loz vai voltar grandona Pressão total agora O Cauã tentando encontrar a general de oportunidade Que bala do Iago Como para também Como para Iago numa bala magnífica Magnífica Cauã também acerta o Zopo Laude vem engolindo Buscando os jogadores Eric acerta do T em delta Ainda tentando se proteger Mas uma situação Extremamente difícil Loz vem pra cima Só sobra o Aizer Abandonado A Laude quebra tudo Pressão total E que balaço Como destabiliza A equipe inimiga ali O Iago Realmente um ótimo suporte Um dos melhores da atualidade Realmente sendo importantíssimo Realmente chega como reforço absurdo Que conseguem completar por aqui 23 jogadores ainda Cabelão top 6 Vai ser sinistro Tiago no chão Só tem dois jogadores agora Trocação direta contra Ingo Tem Corinthians E pode ter um salve também Do Flamengo Vai ser um salseiro E o Carlos vai estar liberado Cauã 7 também tem lança Mirou Aquele lança Na matemática da morte Cauã Naquele lança sinistro Cauã completa Mais um no chão Acabando com o jogo Acabando com tudo Laude Só tem ele O último homem Último jogador da Laude Cabelo Sozinho Abandonado Puxando o batalha Ele quer um abate Para cima do Magic Porém já se cai no mais Lindo a colocação E na sequência Laude é quarto lugar Top 3 agora liberado Caramba Um Flamengo Com line completa Observem lá em cima Verdinha jogador vivo Flamengo tem os quatro Tu chamou carro monstro Às vezes uma surpresa diferente Pode talvez causar Nesse endgame Vamos ver como é que vai ser A estratégia agora do Tatu Que entrou para dentro do gás Meu Deus bateu o carro Agora vai Ih bateu de novo Vai Tatu Agora vai Agora vai Foi 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 Agora sim Tatu Decidiu avançar Tem o Flamengo Meus amigos Que é só administrar É só administrar Vamos nessa Já são 14 na conta O Mengão ganhando terreno Buscando kills Para buscar o último jogador Da Netos Miners Raul no solo Um Flamengo que tem 15 Tatu sozinho Abandonado O que será que arruma Arruma nada Boa Flamengo Faturubuia Dessa vez Purgatória dele É o Mengão na pista Sinto uma primeira paixinha Como é que ficou essa disputa E vale ressaltar Que Antissocial caiu cedo Depois de uma queda Interessante Cabou caindo na 12ª colocação Mas quem não tem nada a ver com isso É Team Solid Que já consegue subir Para a 3ª colocação Pô, eu não vou falar mais nada Depois a culpa é minha ainda Vambora Temos aqui os jogadores Ao Audi O Cauã 7 Ele fica só acompanhando Eles que entraram O Cauã Tentou aquela killzinha O R7 Levou melhor naquela oportunidade Só que agora vem para o round 2 O Byte machucado Drax tentou ali fazer a boa Olha como Dá o suporte O Cauã lá em cima Olha como o Cauã Dá o suporte Iago vem para o rush Papéis trocados por aqui Laude Duas kills Dois abatis na conta E a trocação ainda não acaba A Antissocial ainda está por ali E pode sofrer muito Mais um jogador no chão Vem buscando o kill O Byte no solo Laude levando a melhor Só sobrou ele R7 R7 Sozinho Sozinho R7 que acabou De eliminar o Cauã Será que vem buscar a trocação? Será que busca Mais um kill? Ou deixa o R7 correr? Está conseguindo fugir Não sei por quanto tempo Usou o Tatsu e meteu o pé É isso E aí R7 do YouTube Corre daí Molecão Está maluco É isso É o último jogador aí Da Antissocial Que precisa fazer Essa recuperação E vamos ver se realmente Vai conseguir Por enquanto A Laude não expotou o jogador E há um espaço Para ele talvez Sentar buscar Essa recuperação Já combina na tela Fica de olho Como é que vai ser A postura deles Porque temos o Flamengo Do ladinho Que já capitalizou Dois Tem band no time Que é ex E já combina Então os jogadores Dessa vez Não se enfrentam E olha isso Olha isso R7 Meus amigos A vingança É um prato Que se come frio Se é R7 Buscou a eliminação Buscou a kill Dessa vez A eliminação Veio pelas mãos Do Lost E atirou Ainda no loot Atirou no loot Ali Eu acho que temos Uma história Pela frente Será que é antissocial Vai guivar da cal Não vai querer trocar inicial Ali contra a Laude Ou se vai devolver Na mesma moeda Vai realmente Se vingar do Lost Vamos embora Estamos bem campeão mundial A gente está falando Dos melhores Vamos nessa Vem aqui Pitbull Jogadores até esse aqui Aparecendo na tela Knicks chegou São 31 jogadores Agora o MBR Perdendo seus jogadores Também E a Team Solid Vindo pra cima Agora sim Knicks faz a boa Tem que voltar o Tatu Pro jogo E vir forte Pé e vira no vítima Da Team Solid Nessa partida Caindo agora Numa nona colocação Tapioito liberado E a gente tem uma Inco Tentando aí Segurar o posicionamento Muito forte que tem Mas pode ser contestado A qualquer momento Isopor consegue trazer O Eric de volta Pro jogo Mas tem que correr Contra o tempo Pra tentar buscar Um loot interessante E se fechar Pro Endgame E é um Endgame Que promete ser cabuloso Porque vai ter Muita zona aberta E vai forçar Muito o uso de recursos Caralão É um Endgame Que promete É um Endgame Que meus amigos Vai ser sinistro Tem Iago acertando o Trap A Team Solid Perde também O jogador Nessa reta final de game 29 jogadores ainda O Mainco se tranca Tem que manter a calma O Corinthians aparece Também com o Raque Mas o Raque aí No meio de todo mundo Cabelo Olha o Flamengo Pertinho dele E olha só a Team Solid Já puxando aquele caminhão monso Que pode causar Nesse Endgame também Ficar de olho Como é que vai ser A postura do Corinthians O Raque já explotado E pode ser virar abate Na verdade Pro Flamengo Que vai seguindo Sendo líder de abates Com 8 na conta A Laude arrisca Algumas granadinhas Também buscou com o Cauã Olha a granada Granada Granadinha do Cauã Aquela tabelada Que é bonito de ver Que é bonito de ver Cauã Tem uma galera Trocando por aqui Tem uma Loz E uma Uma Iwan Cabelo do outro lado É loucura E basicamente Eles estão isolados É um posicionamento Muito forte Dessas duas outras equipes Enquanto o Salcedo Vem comendo solto Por aqui E a Laude Tentando capitalizar Abates E olha a pressão Da Nettoos Miners também Vamos lá Tem Lost e Drax Dois jogadores A Laude É a dupla de Rush Da Verdinha Vambora com eles Tem os jogadores Da Ico Também já subindo Nettoos Miners Eles aí Com 5 Que os Nando 9 com 4 21 jogadores Cabelo Temos 3 times completos Uma Loz Uma Iwan E um Flamengo Coronômetro zerado Agora O gás vai fechando Obrigando o geral A se reposicionar Olha o posicionamento Tá Iwan O pão ali em cima Da caixa d'água E pode capitalizar Ou pelo menos No mínimo Destabilizar muitas equipes Nesse endgame Com certeza Vai ser uma loucura É o final da terceira De hoje Delta Delta Ai meu Deus Delta Fez a parte dele Buscou a eliminação Também Será 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 Agora é agora É o momento de agir É o momento de ir pra cima E garantir o seu booyah É pra buscar o primeiro booyah Só que ficaram só com 2 jogadores Só tem Delta e Isopor Não pode falhar Isopor ficou sozinho Abandonado Não é possível Não é possível Booyah Flamengo Flamengo Que consegue ainda Quebrar tudo E fazer milagre Por aqui Aí vemos Iago Buscando nessa troca BR Uma troca Uma troca que já aconteceu Lá no comecinho Da nossa transmissão Aqui Kawan Buscou de novo Rigby no solo Pitbull dá um troco ainda Lost Pra decretar ali As eliminações Vem pra cima Buscando kills João também tá por aqui E MBR vende muito caro também Uma trocação sinistra João Dá aquela movimentada Tem Pitbull Usando o TP Os jogadores aí Da Laude Tentando buscar as eliminações E o Kawan Agora sim Pra cima dele Kawan Acerta de novo Tem Laude com 3 Os jogadores buscou Mais uma vez Pra cima Kawan Vambora garoto Vai finalizar o Pitbull Finaliza Lost chegou por aqui Passou no vazio Não acerta ninguém Lost Acerta de novo Tem João no chão A Laude leva melhor E muito melhor Com certeza né Ainda tem jogador Muito próximo ali Na verdade não Capitalizado agora 4 abates na conta Calban já tem 3 na conta né Por enquanto o líder de abate Segue aí a galera da Team Solid O gás vai fechando agora Obrigando a galera da Laude A se reposicionar também Próxima save atualizada Fecha ali E a academia de boxe Galeria deca também E a Team Solid vai tentando Cravar mais batalha por aqui Caralho E encontra mais um desafio Só que dessa vez Sai facilmente Dessa troca Já são 8 kills Pros jogadores da Team Solid De um jogaço Aí pros caras E galera Vem pro presão da Claro E ganha com a Diguin Todo mês Aí vemos a Iwan com o Iguin 4 kills também A torcida também fazendo a festa Fazendo barulho 44 vivos E ainda os 12 times Cabelo Olha até Antes que começou Mal né E agora já consegue Voltar com todo mundo Um jogo Totalmente diferente Do que a gente Estava acompanhando Até agora né Os outros mapas Muito mais frenéticos As trocações acontecendo Muito rápido Os squad wipes Também acontecendo E por enquanto A gente tem aí Uma nova terra Realmente mais cadenciada Apesar das trocas Todo mundo segue sobrevivendo E detalhe É um mapa que se repete Hoje de novo Ou seja A grande Tem uma grande probabilidade De a gente poder acompanhar Um jogo novamente semelhante a esse Um jogo com um early game Um pouco mais parado Mais cadenciado E talvez um endgame Cabuloso Absurdo Realmente vai ser um salseiro Nessa reta final de partida Cardão O jeito que a gente gosta E você daí de casa No Youtube É o nosso convidado especial Vamos lá Vem junto com a gente O Youtube é nosso Parceiro oficial de transmissão Pode mandar sua mensagem O chat está muito bonito agora Tem torcida do Flamengo Tem torcida da Laude Torcida também Do Corinthians Tá? Do Corinthians A galera mandando a torcida O chatzão está muito bonito Hoje está sinistro Ah, está lindo demais O chat está bonito A torcida está bonita também Não para de cantar Vibrando, né? Cada trocação que passa Oprimindo Farpando também Esse é o nosso Free Fire E isso É WB 2024 E sem vocês Nada disso seria possível Então muito obrigado Pelo apoio Por sempre estar aí Fidelizando Torcendo Vibrando Farpando também Às vezes sofrendo Às vezes a sua equipe Não está vivendo Uma fase muito boa Mas mesmo assim Você está ali apoiando Realmente ali Passando aquela positiva Vibração aí Para todos Tanto para a sua equipe Mas também Indiretamente Chega na gente também Que está aqui Passando emoção Para vocês Então nosso muito obrigado Para todos vocês Que estão aí acompanhando E vamos que Vamos que WB Está só começando Tem muita coisa Para rolar, caralho O chat mais lindo Desse YouTube É nosso Vambora Tem aqui o Flamengo Com o México Brota Band Modéstia 48 jogadores De novo, tá? Voltamos aí Estaca zero 10 minutos de game E temos ainda Todo mundo Chega por aqui O Cauã Nessa troca Que aí já é anunciada Contra o Flamengo O cabelo Tem uma Iuan Também muito perto Muito perto Muita coisa Para poder acontecer Iuan já com um pedacinho Com um pezinho Na verdade Na próxima cefizone Flamengo e Aloud Precisam fazer uma longa Para poder chegar por ali E temos ainda Um top 12 liberado Ou seja Por mais que acertou O jogo inteiro Fez 100% correto Até agora Se errar O mínimo detalhe Pode custar um top 12 Realmente punitivo Muito punitivo Essa quarta queda de hoje Caralho Meus amigos Tudo em aberto O Buial vai ficar Com quem Dessa quarta queda Vocês estão apostando em quem? Fala pra gente Aí no chat Aqui tem uma Iuan Espera Esse jogo da Inco Will Salva Zetson Então de novo Voltamos a estacar zero Tudo verde Ali no cantinho Os 48 jogadores Estão por aqui Tem aí pão Ele espera Aguarda É um endgame Recheado Cabelo Isso aqui vai ser uma loucura Realmente vai ser Aquele endgame Cabuloso Que a gente pode Talvez não entender Nada do que vai acontecer Mas com certeza Vai ser absurdo E o Anatella Agora com 4 abates iniciais Vai tentando marcar A chegada das outras equipes Que vão tentando Acessar essa próxima safe zone Por enquanto O MBR Não acessa a próxima safe Laude também não O Flamengo conseguiu Fazer uma longa Já está por lá E agora começa Muita trocação Iniciando agora Realmente ali A paz Tanto excedendo O caos Que vai chegando agora E tem coisas Que não entendemos Apenas sentimos Vambora Meus amigos Tem uma Iwan Aqui no jogo 46 jogadores Vamos lá Eguinho no game Guaxa Acerta o Adi também É aquela confusão Aquela briga Sinistra Sinistra E quem tentou A primeira vem Aquela granada congelante Para cima A primeira A segunda O Malaude No outro lado E o Batim Solid cai no top 12 Não clicam mais Nesse mapa Encosta por aqui A trocação Contra o MBR Vambora MBR cai também No top 11 Meus amigos Vai ser sinistro Eu convido a vocês Se prepara Se ajeita E vem junto Com a gente Para o caos Vai ser aquele caos Tem Mala por aqui Uma Lousa ainda no jogo Para cima do Kaká Para cima É o que precisa O Ângelo Também quebra tudo Uma Ant Fazendo a boa Cabelão É isso Só que o game Não clica mais Por aqui Temos o top 9 Liberado E a Iwan Já espota O Lins Está no chão E pode ser Mais um abate Flamengo na tela Trocação É contra a Laude Flamengo ainda no jogo Vambora Meus amigos Estão deixando a gente sonhar Estão deixando a gente sonhar Tem aqui Band O Corinthians Também fazendo a diferença Buscando as eliminações Por aqui O Flamengo Que já decretou Dois boias Hoje tentando conseguir O seu terceiro Aqui tem o Iwan Eles com oito kills Isopor derrubando o Gifox Meus amigos Meus amigos É Endgame Sinistro Cabel Olha o cal É pressão total Vitinho e pão no chão Ai o Iwan Só tem o Vitinho agora Vitinho sozinho Último jogador da squad Ficou difícil pra ele Faz o que agora garoto Vinte e quatro jogadores ainda Tomou na passagem Ficou difícil Tenta indo Novo futuro E pode voltar pro jogo Será que volta Será que aparece Do mundo dos mortos O Vitinho viveu O Vitinho sobrevive Quase Não por muito tempo Mas sobreviveu Isso né Acaba caindo agora Na oitava colocação Temos o top 7 liberado E Alô segue sobrevivendo O Juve não clica mais Top 7 liberado E seis agora Ou melhor Top 7 pra Juve E top 6 agora liberado Vai Los Se você confia A gente tá com vocês Vambora Meus amigos Tão deixando a gente sonhar Tão deixando a gente sonhar Eu quero ver a torcida Tá Oxiati Oxiati Deixa isso aqui lindo demais Eu confio em vocês Vambora Eric acabou caindo Tem delta também no solo Não é possível Não é possível O Malau de com nove kills O Corinthians da parte de baixo Decretando o final de jogo Vambora Gawa arriscou de novo Vambora granadinha Demais no comecinho Tinha ficado só o Angelo Ele consegue Retornar todo mundo pro game E fazer um jogo impressionante Vai ser definido agora Cabelo ainda são doze jogadores O Gais vai fechando Obrigando o geral a se reposicionar E o Corinthians agora tem o último jogador Que é o Haki A Netshoes parece que precisa avançar E já é espontada ali pela antissocial É valendo o buia da quarta de hoje Caralho Meus amigos A safe não para A safe não perdoa Eu sempre digo O Gais é implacável Então vamos nessa Tem aqui Nando Ele com um seg de vida Recupera Tentou voltar para o 230 Não deu Angelo acerta o primeiro Iago completa para cima Do Raoni Já são onze E aqui tem General olhou aquela confusão Iago acerta também Na briga de suporte E Angelo Angelo Vem para o jogo Olha como tudo muda Tem Proxozinho Último jogador da squad E o Angelo quebrando e quebrando Quebrando demais agora Antissocial chegando muito forte Tem sete abates na conta Mas tem que enfrentar o Malalaud É o top 3 liberado E o Matthew Spines ainda segue sobrevivendo É para vir para cima R7 Arriscou de novo o Drax Toma na passagem R7 Tem que tentar voltar para o jogo É difícil É complicado Drax Mais uma vez Mais uma vez Vambora Angelo sozinho Olha como o jogo muda Como o jogo muda Num piscar de olhos A torcida vem junto A Laude partindo também Para cima Saiu da diversidade Só que olha o bait Olha o bait Antissocial no jogo Vindo para cima Buscando as eliminações Virou x1 Virou x1 Prox de um lado R7 do outro Quem leva o Buia Quem sai daqui com a vitória R7 Para cima Buscou de novo Vambora garoto R7 tentou mais uma vez Tem que fazer a diferença Pertinho dele Prox METEWatch Miners 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 PôôôôôV Eu gosto assim Eu gosto do caos Vambora Começamos então O quinto jogo de hoje No mapa mais quente Do Free Fire Cabelão Começou Aquele tacacá bolado Tem que comer muito rápido Porque está muito quente Caralhar pode estragar Se deixar fora da geladeira Mas enfim Vamos que vamos Amigão Quinta partida Na tranquilidade Pura E galera, desperte o seu lado original. Pringles, dê um pop na sua mente. Cabelo, nada rolou. Exatamente, né? Aquele jogo mais cadenciado, mais paradinho. Cada um no seu quadrado e detalhe. Aparentemente não tivemos Juve, né? Em trocação direta, ou seja, deve ter encontrado um espaço pra poder trabalhar nesse early game. Só que a Laude tem ofensiva por aqui e é contra a Team Solid. Nossa, Calan! Meu Deus! Meu Deus! É ele, o homem! Calan pra cima! Vamos, garoto! Só que tem Nix acertando o Drax também. Calan preparou na congelante. Pra cima, Lost tentando também trabalhar ali naquele suporte. Calan pra cima de novo! Nix acertado! Laude tem dois jogadores, só que a Team Solid vende caro demais. Vende muito caro! Lost traz de novo o Drax pro jogo. E o Guaxa fica abandonado também. Será que compra essa briga? O Guaxa vem comprar briga! Sozinho, Cabelo! É, e consegue basicamente entrar num flanco absurdo. Estabiliza completamente o jogo do Lost ali. E a Team Solid consegue se reestruturar, né? O K1 agora é posto de volta pro jogo, né? A Laude consegue fazer essa recuperação. Mas segue muito espritado e é um momento que talvez a Team Solid cresça no jogo. Vamos lá! A Team Solid vem na parte de baixo e já se agrupa completamente. É um restart ali no game muito rápido. De fato, né? Um reset também muito bem aplicado pela galera da Laude, né? Que consegue agora se reagrupar. E no fim das contas é seguir marcando a Team Solid esperando a janela de oportunidade pra poder, quem sabe, fazer esse squad wipe. Vantagem numérica, por enquanto, da Team Solid. A Laude segue completinha. É um problema que realmente eles estão ali separados, né? No jogo. E por aqui tem Delta catalisando. Fort Blood da Luz. Mas logo em sequência tem o trade do Brock também. Mas ele finaliza 9. Daqui a pouco teremos informação da onde fecha a última safe. Mas muitas equipes sendo engolidas pelo gás nesse momento. Atrasaram demais, Carlão! Vambora! O Pitbull fica aqui também recuperando a vida, colocando pra 230 mais uma vez. Enquanto o Nix na parte de cima de novo, né? Por um round de dois nessa briga contra a Laude. Com certeza. Marcação e pressão total pra cima da Laude. Que tem jogadores ali muito rompados. O Lost vai tomando muita pressão. Na sequência, Cauã tá no chão. E olha a Team Solid cobrando a Laude! Acerta o Trap também. Só que com as costas do gás é difícil. Complicado. Aqui tem Guaxa. Entrando buscar as eliminações. Trap também na granadinha. Pode cruzar por aqui. E olha o Guaxa! Acertou, deu o troco. Pra buscar as eliminações! Quase! Não, 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 não. Não, 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 não. Dessa vez passa no vazio. Tem a Team Solid aí com um set killzinho com a Landa Laude. Realmente uma pressão absurda por aqui. E a marcação persiste. Continua. A Laude só tem dois jogadores agora. E precisa sair dali. A Team Solid tentando confirmar os abates. E a Lose encostou! A Lose encosta! É pra vir forte! Vambora com eles! Aqui tem Knicks também! Dá aquela zigue-zagueada! Pra cima, hein! Pra cima! É a hora que precisa aparecer! O Wiser acerta o primeiro. Tem Knicks no chão. Tatu na parte de baixo. Só que o Wiser toma do outro lado, né? Eles combando contra a Lose. É pressão total e a Lose que chegou no momento certo. Não conseguiu realmente extrair a melhor forma possível na troca. Eric agora capitalizado no chão. E a Lose vai caindo numa décima colocação. E a Team Solid, que era pra tomar pressão, sai com os quatro jogadores. Sai com os quatro jogadores tranquilos, tranquilos. Aqui tem Drax. Ele vem na movimentação, ficou sozinho, abandonado. Nando Nine! É o homem imparável e realmente cobra muito caro da Laude, que cai numa nona colocação. Inífico! Vambora com eles! Tem Nando X também! Chegou pertinho! Nando X de novo! 19! Anota mais uma! 21! Boa! E meus amigos, é o sexto mapa de hoje, desse sabadão de WB. É o competitivo na sua tela. Quem será que acaba bem? Vamos descobrir agora! Cabelão, última chance! É tudo ou nada pra... O olho tá doido, meu amigo! Tá loucura! Vambora! Tem aqui na Nando X também. 25 jogadores. É um top 7. É aquele endgame que promete, promete muito! EBR também do outro lado, o nome pegando fogo. Vai ser de arrepiar. Vai ser de arrepiar! Olha o Corinthians! De novo na Equiboy! Num dia excelente! Corinthians com 3, só que 3 jogadores, 3 kills, tentando ainda. Mala! Pode ser ressuscitado, voltar pro jogo de novo. Já são 5 o cabelo, olha o jogo do Corinthians! Isso aqui tá uma loucura, cara! O Corinthians já com 5 abates na conta. Team Solid vai perdendo jogadores importantes. Só sobrou o último agora. E olha só, Laude! Vamos lá! A Loz cai num top 7. O Corinthians com 5. Team Solid cai num top 6. Números, meus amigos! Números e mais números! Vambora! Rigby tá por aqui também. Já são 20 jogadores no game. Vamos lá! Gawain preparou na granadinha. Lost acerta o Rigby. Uma Laude que cresce no final também. É pra crescer agora! Gawain acerta na granada sempre ele na boa. O homem em bomba da Laude tá no jogo. Dessa vez, cabelão, trocação com o Jacobina. E já não clica mais por aqui. Caindo na quinta colocação. Deixando o top 4 liberado. Laude tem 7 abates na conta, mas precisa enfrentar uma Jacobina. E o gás já tá avançando daqui a 13 segundos. Caralho! Jacobina na parte de cima. É bala morro abaixo. Será que vem? Tem carro monstro também nesse final que pode ser surpresa. Pode ser surpresa! Modéstia! Dá aquela olhada e espera pra fazer a diferença. Cabelo zerou. Vai ser o carro zerado. Segue o Flamengo, mas com posicionamento interessante também. E vai precisar partir pro reposicionamento daqui a pouco. Top 4 liberado. E agora sim. Gás apertou por aqui. A Laude precisa ganhar da Jacobina. Se quiser buscar esse Buya. A hora é agora. Onde o circo pega fogo e o palhaço não tem extintor. Então só vamos! Iago tá por aqui. Acerta o Chank. Primeiro jogador do chão. O Neco assassino da Jacobina. Já subiu. Já foi. Uma Laude com dois jogadores. Será que volta pro game? Iago retorna do mundo dos mortos. A G ainda tá por aqui. A G ainda tá por aqui. Lossi. Machucadíssimo. Agora sim. Tem Laude caindo no top 4. O Corinthians na casa. O Flamengo também. É de novo. É pra decidir quem é que vai fazer três Buyas hoje. Tudo ou nada. É fechando a trinca. É pra fechar a trinca. A briga das massas. A briga das torcidas. A briga pra ver quem sai com a trinca. Com os três Buyas. México. México. Pra cima dele mexicano. Acerta o primeiro. O Corinthians só com dois jogadores agora. Tem dois também do Mengão. Olha como tudo muda. Um 2x2. Vamos ver quem completa. Tem band por aqui. Nike Boy sozinho. Com você agora garoto. Acertou mais uma vez. Nike Boy. Skyler rasga o mapa. Nike Boy querendo quebrar. Vai que é tua. Buscou de novo. Vamos. Pra cima do Band. Só falta mais um fim de papo. Garoto. Bate no peito. Chama a responsa. Vai que é tua Nike. Vai que é tua Nike Boy. Encurtou mais uma vez. Mais bala acertada. Pra cima dele. Não pode vacilar. Não pode falhar agora. Buscou de novo. Gelo feito. Se protege. Vai ser definido na última. Modéstia. Querendo comprar essa briga também. Entrou no gás. Mini use. Mais um gelo. Vai ser loucura. Vai ser loucura. Nike Boy. Buscando de novo. Tentou mais uma vez. Nike Boy. Modéstia. Modéstia. É o punha da farpa. Dedo na cara. Gritaria. Isso aqui é uma loucura, amigão. Isso é a WB 2024. E o Flamengo confisa. Não. Mas está ali na terceira colocação o cabelo. Jogaram demais. 231 pontos. Que recuperação absurda, né? Do Corinthians que teve aí um dia monstruoso. E zeraram tudo, né? Play absurda. MVP, MVA. Entregaram dois buias.